E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor, pra você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição, aproveita e já se inscreve. Oi Gabrielzinho, boa noite Fê, boa noite pra todo mundo aqui do Arquibancada Tricolor. Cara, eu vou te falar bem a real mesmo, e a real pra todo mundo aqui do Arquibancada, é até curioso, porque o pessoal tava comentando muito comigo no WhatsApp, nas redes sociais e tudo mais, sobre essa questão da paralisação, se tinha que parar ou não, juro por tudo que é mais sagrado, as pessoas no geral aqui não falam sobre futebol. Então, é muito engraçado isso, pra gente que trabalha com futebol também no dia a dia, a gente tem algumas rádios aqui que cobrem diariamente a dupla Grenal, a rádio Grenal, que ela fica literalmente 24 horas todos os dias falando de dupla Grenal, tu até tenta falar sobre futebol, mas é um período que o pessoal não consegue, a visão está voltada totalmente pra outro lado, então não tem, assim, muitos olhos para o futebol. Quando surgiu essa discussão sobre o retorno e a volta dos clubes gaúchos, o pessoal, assim, foi pego de surpresa, a população principalmente, as emissoras algumas, assim, a mídia gaúcha no geral, como um todo, foi contra, mas, é claro, teve muita gente que falou que era a favor, até porque tem dois lados, né, o lado de continuar e não continuar, e o de continuar tem alguns motivos que, pra eles, são plausíveis, pra mim, não são plausíveis, não acho que tenha uma explicação, sobretudo, humana, que faça com que o futebol tenha que continuar. Eu vou dar uma palhinha aqui, rápida, hoje, eu trabalho com a Jovem Pan, a gente estava fazendo a cobertura de barco, cara, de barco, então, é, de verdade, é um negócio que me pegou, assim, no contrapé, eu sou gaúcho, pra quem não me conhece também, eu sou gaúcho e, hoje, trabalho em São Paulo, mas eu sou um cara de Porto Alegre e tu vê a tua cidade debaixo d'água, literalmente, é um negócio, assim, que não tem nem palavras, cara, tem nem palavras, então, é difícil de tu abordar sobre futebol nesse momento, o pessoal, como um todo, não fala sobre futebol, não fala, porque não tem, ninguém tem, sabe, estômago pra falar de qualquer outra coisa, sem ser salvar vidas, sejam elas pessoas, cachorros, gatos, cavalos, o que a gente viu de cavalo sendo resgatado, então, tipo assim, o futebol, ele é como se fosse a décima pauta do dia, entende? O dia tem 24 horas, a gente separa 10 minutos pra falar de futebol, sem brincadeira, e quando surgiu essa questão toda, Gabriel, foi muito engraçado, porque o pessoal não acreditou, o pessoal não acreditou que o pessoal do centro do país, de outros locais, fosse debater isso, achou que ia sensibilizar e, né, dar o tempo que fosse necessário pro pessoal do Sul, e foi pego de surpresa principalmente os presidentes, assim, o Alessandro Barcelos do Inter e o Guerra do Grêmio, ambos ficaram perplexos, assim, a gente viu as primeiras coletivas deles, as primeiras palavras, assim, era de sem saber o que fazer, porque os jogadores estavam na água, hoje o Internacional treinou aqui na PUC, até porque o centro de treinamento do Internacional está debaixo d'água, então o centro de treinamento do Inter não tem como ser utilizado, o Inter tá treinando na PUC, ele treinou hoje na PUC, e o Thiago Maia, até domingo passado, estava salvando gente, então, assim, é difícil de tu mensurar como é que tu vai colocar do nada um jogador pra treinar, um jogador que tava dias atrás salvando vidas, cara, eu tava no, esses dias eu vi o Thiago Maia num jet ski, cara, sabe? Então, é difícil, é difícil a gente falar sobre retorno, e eu sei que tem alguns argumentos pra volta que envolvem questões financeiras, questões trabalhistas, questões de calendário, só que, cara, me desculpa, não tem, pra mim, de verdade, não tem um motivo que me faça, me convencer a voltar o futebol pros gaúchos. E aí, curtiu esse corte da arquibancada Tricolor? Então, deixe o seu like e se inscreva pra acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.